Estou trabalhando, vou almejando conseguir ficar entre os finalistas, mas infelizmente não conseguimos, era aumentado isso. Você ficou chateado, Leís, agora não pode ser diferente. Faltou competência ao time do CSA? Não, acho que o primeiro tempo foi aquém do que a gente esperava, né? E no segundo a gente martelou, 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 mas infelizmente não conseguimos. É isso aí, eu acho que levantar a cabeça e ir agora para o segundo turno, né?